Amor Palavras de amor eu ouvi Jorando uma grande paixão De quem prometeu ficar Pra sempre no meu coração Aquela com quem fui morar Por outro me abandonou E hoje eu vivo sozinho Recordando palavras de amor Ai, são palavras de amor Só você! Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade Só encontrei falsidade Nas palavras de amor E hoje eu vivo sozinho Sem família, sem um lar Meu filho já não me conhece Não tenho pra onde voltar Pra você que está me ouvindo Não sentir a mesma dor Não troque sua família Por algumas palavras de amor Ai, são palavras de amor Só vocês! Só vocês! Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade Só encontrei falsidade Nas palavras de amor Eu errei de verdade 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 A CIDADE NO BRASIL